Vende ao trabalho Que tipo de mulher que me precisa quando tenho moedas Que tipo de mulher que me precisa quando estou na drena Que tipo de mulher que me precisa quando tenho taco Que tipo de mulher que não me precisa quando estou embaixo Malandra, assassina, bandida, chuladora, mulher e sandiçuga Você gosta de me usar, gosta de curtir-me Quando tenho moedas, quando não tenho você me isolar Sai, sai, eu não quero te tocare Sai, sai, você só quer me chulare Vai, vai, eu não quero te beijare Vai, vai, você só quer me chulare Sai, sai, eu não quero te tocare Sai, sai, você só quer me chulare Há um tempo atrás, baby, eu te confiei És uma primeira que eu sempre já amei Desde já, baby, eu descobri Que tu és uma mulher que gosta de curtir Um homem quando tem E quando não tenho, não me chamas de amor Quando não tenho, você sempre me isola Quando eu tenho, você quer aproximar Dia de hoje, tu pisaste na bola Não quer me ser o tempo aqui, baby, se afasta Não venha com tua história aqui e te patar-me Logo que tu chega, queres me tocar E logo que tu chegas aqui, queres me beijar E logo que tu chegas aqui, queres me subir Baby, please, pra mim não aceita O nosso love, baby, termina por aqui O nosso love, baby, termina por aqui Sai, 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 eu não quero te tocare Sai, sai, você só quer me chulare Vai, vai, eu não quero te beijare Vai, vai, você só quer me chulare Sai, sai, eu não quero te tocare Sai, 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 você só quer me chulare Sai, sai, eu não quero te tocare Sai, sai, eu não quero te tocare Sai, sai, você só quer me chulare Vai, vai, eu não quero te beijare Vai, vai, você só quer me chulare Sai, sai, eu não quero te tocare Sai, sai, você só quer me chulare Sai, sai, eu não quero te tocare Sai, sai, você só quer me chulare Vai, vai, eu não quero te beijare Vai, vai, você só quer me chulare Sai, sai, eu não quero te tocare Sai, sai, você só quer me chulare